E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Esse vídeo vai ser o nosso primeiro da série de análise de receitas do Tudo Gostoso. Lembrando que o intuito desse vídeo não é menosprezar ninguém, apenas vamos analisar as receitas pra ver se vai dar certo ou não. Além disso, não esqueça de curtir a nossa página e de seguir a gente no Instagram e compartilhar este vídeo. A receita escolhida de hoje é o bolo prestígio crocante, feito por chá mate com pião, com um tempo de preparo de 120 minutos, rendendo 12 porções. Para a massa, temos alguns ingredientes, como ovos, leite, margarina, açúcar e por aí vai. Além disso, temos um recheio de coco com castanha e uma cobertura de chocolate com leite condensado. O modo de preparo é bem simples e a montagem também é bem simples. Se você quiser ler a receita completa, veja o link na descrição. Bom, eu anotei algumas coisas aqui, então vamos para a análise. Primeiramente, eu achei um pouco estranho esse bolo, por bater tudo no liquidificador, não ter fermento. E pelo aspecto da foto, parece ser bem fofinho. Então, pode ser que ele esqueceu de colocar ali nos ingredientes. A parte do amido de milho eu acho bem interessante na receita, só que a proporção eu creio que não é a devida. Por quê? O amido de milho, ele não tem glúten e com isso ele vai deixar o bolo mais leve. Mas a proporção sempre deve ser de 2 para 1. E aqui no caso é só uma colher de sobremesa, creio que não vai surtir o efeito que ele gostaria. Por ser um bolo de prestígio, eu achei bem sem nexo colocar uma colher de canela. Para mim, não faz sentido algum. Se alguém puder explicar, deixa aqui nos comentários. Bater no liquidificador o recheio, creio que é uma técnica bem interessante para deixar um pouco mais firme. Ainda mais que depois vai para a geladeira, então vai deixar uma consistência bem legal o recheio. Aqui ele fala de usar a castanha do Pará. Eu particularmente não gosto muito do sabor dela e eu acho que não ia casar bem com o prestígio ali. Creio que uma pecanha ia ficar um pouco mais interessante no meu paladar. Claro que isso é uma opinião e eu também gostaria de saber a sua opinião. Deixa aqui no comentário. E por fim, mas não menos importante, colocar ameixa no bolo prestígio também foi outra coisa que eu não entendi. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Se você gostou desse formato, por favor, deixe um comentário que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente e também deixe sugestões de receitas. E afinal, será que dá certo essa receita? Você vai saber se você seguir a gente no Instagram. Eu vou postar lá, eu fazendo essa receita conforme está aqui. Então, fique ligado. Aqui no bolo de prestígio, eu achei... Aqui, como se... Aqui, por ser um bolo de prestígio, eu achei... Por ser um bolo de prestígio, eu achei... Nossa, sei. Por ser um bro... Brolo... Tchau. Tchau.